A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Full of Stars e a M80 Rádio apresentam Santa Maria do Centro. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. A Banda Ion da Popa Dance Nacional prepara-se para um grande concerto. Pode estar aqui, nascer daqui, já me der Alfin vai ficar aqui, pra sempre aqui Nasci, é, o nome é de outra vez Oh, 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 oh Sobra a flor de estourar em ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite Braga! Nós estamos em Braga, mas temos aqui pessoal de todos lados, certo? Mas é bom dizer, boa noite Braga! Então, depois de algum tempo parados, desde junho que já não nos vemos, para nós é um inenso prazer estar aqui na vossa companhia, de muitas caras conhecidas, de outras não tanto, mas o nosso agradecimento do fundo de coração pela vossa presença aqui esta noite. Muito obrigada! Já sabem que a CIDADE NO BRASIL Apesar de vós estarem sentados com a parte chata, vamos partir aqui o Altice Foro Braga, certo? Certo! É mutável, é mutável, ok? Nós não nos deixam perdido nada. E para vocês? Quem já está habituado a seguir a banda, quem já teve a oportunidade para o concerto do Tungas de Junho, sem que terá aqui o Tungas de Junho, sem que terá aqui o Tungas de Junho. A CIDADE NO BRASIL 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 Saio de ter em mim Um sonho e um sonho Vais querer em mim O que procurarás É um só beijo De um olhar no mundo todo o lugar Somos cinzas, não me quer Pois não vou achar Pois não vou achar De ter em meu coração Já não vi o que vou avisar De um amor Oi português, eu deixei ver O que sentiste por uma vez O traque de amor no meu coração E agora vais encontrar O traque de amor no mundo todo o lugar O traque de amor no mundo todo o lugar Somos cinzas, não me quer O traque de amor no mundo todo o lugar O traque de amor no mundo todo o lugar Somos cinzas, não me quer O traque de amor no mundo todo o lugar Como meu Como meu O traque de amor no mundo todo o lugar Muito obrigado, Yeah! 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 Felibra, temos casa! Temos casa! Temos sempre casa! Sempre! Atenção a isso para lá do livro! Nauta! Estes tem mais que já nem pedido apresentações. É um tema que vocês falaram muitas vezes e já o ouviram no último concerto. É um dos meus favoritos do concerto atual do seta. Espero que vocês tenham acompanhado comigo. Ok? Sem galáxias! Para mais! Música A A A Bíblia Música Música Eu sei que há moados, porém Aquela está a brincar dentro de ti Minhas calés a tracar no cais de dor Minhas marés a encher as ondas Minha amor, minha amor Já, longe que eu perto do meu amor Vem, este no céu, porém Quero-te amar Sou uma dança em lugar Vou-me tudo, vou-me a meditar Sem o mar, se espera andar Sou uma dança em lugar Vou-me tudo, vou-me a meditar Sem o mar, se espera andar Não quero ser um museu, não vou-me a meditar Não quero ser uma aninha Sem qualquer mundo Não vou-me tudo, não vou-me a meditar Não vou-me tudo, não vou-me a meditar Não vou-me tudo, não vou-me a meditar Este no céu, quero-me a meditar Sou uma dança em lugar Vou-me tudo, vou-me a meditar Sem o mar, se espera andar Sou uma dança em lugar Vou-me tudo, vou-me a meditar Sem o mar, se espera andar Estás longe tão perto do meu amor Vão, este deserto Quero acabar Sem o mar, se espera andar Vou-me tudo, vou-me a meditar Vou-me tudo, vou-me a meditar Sem o mar, se espera andar Sou uma dança em lugar Vou-me tudo, vou-me a meditar Sem o mar, se espera andar Não vou-me tudo, não vou-me a meditar Não! O que é que eu vou falar deste tema? Quase nem fizemos de apresentações. É um dos temas mais fortes por vocês, mais pedido por vocês. E acho que vocês têm a oportunidade de comer, pode ser? Hoje não é faiada. Não, eu hoje não aguento uma pressão diferente. Espero eu. Certo? Isso é difícil. Exatamente, eles ajudam, se não me engano. Senhor, Ele, Senhor. Você é tudo. Certo? Isso é lindo! O que é que é isso? A gente está feliz aí, já nos vemos. O que é isso? O que é isso? A gente está feliz aí E eu vou falar, ele fala. E eu vou falar! A gente está feliz, ele fala. Não, 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 não. A gente está feliz. Como um Puerto Rui estar no son, É na pele Peyton. Você tem que fazer com vocês, Porque você não tem que ser um mundo grande de vocês! Como um mundo grande de vocês, Como um mundo grande de vocês. Como um mundo grande de vocês. Começou! Enquanto a gente ينorme muito e every of you. É muito famoso. Furbyืe que você já não sabe que você não sabe a mais. Brother Balecki, você já não sabe a mais. Já viu um futuro de você, você já não sabe. Sobite, do we do, after the shine is on Cause everybody loves you I'm gonna say Play, play, play 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 Vamos lá, vamos lá. E agora eu já acho, mas tuas no chão de luz Lá, 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 lá E o homem que eu me lembro é só E sabe o meu cor, lá, 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 lá E o homem que eu me lembro é só pra lá E o homem que eu me lembro é só pra lá Mas eu le sinto agora E o homem, ló, lá, lá E o homem, ló, lá, 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 lá Música Não tem mais não, não tem mais não, não tem mais, não tem mais Obrigado! Obrigado! Passou para o ano! Passou para o ano! Lindo! Ainda estamos com saúde! Graças a Deus, Nosso Senhor! Malta, está tudo bem disposto, certo? Certo! Certo! É para acreditar? Certo! Não é umas coisas grossas, algumas! Pessoal, o momento que segue é o momento que vocês já estão habituados É o momento que nós... Gostou-me de estar-se um bocadinho mais relaxados, mas tranquilos Pelas baladas que vocês já estão habituados agora da nossa parte E que as conhecem bem E o que é que eu gostaria de ouvir-lhe? Para quem se lembrar? As caras larocas de certeza que são um lugar, que eu sei que sim Que me ajudem a tentar falar Estes sistemas que vocês vão me ver, pode ser? Pode? Vamos lá! Bora! A gente pode ser mais sensacional É agora mesmo! É o medo, né? Eu me aguento Sentir o meu fundo, é demais Encontrar-te na rua, em uma vela tua, é demais Acorda os teus cabelos e os teus olhos, é demais Com o teu sorriso e o teu corpo, é demais É demais o teu rosto, é demais o teu chão, é demais É demais o teu rosto, é demais o teu chão, é demais É o que eu sinto, porque ela está em uma nova vez Desde o teu desejo Eu sonhei Como a pedra fria Eu chorei Só a glória e a alma Agora eu sei Que tristes são as lágrimas Que eu tentei Como a vida sombra Tudo isso De tanto querer Com grande amor E o esquecer Agora eu sinto o brilho E vou sofrer Só o melhor que sinto Fui por te ver Queria que tu quer E poder voltar atrás Se é que me espera Eu vi a tua voz É tudo o que eu te vejo Se há distância entre nós Mas há tuas boas Por amor Tu foste fumar-me sonhos O rio te disse no céu Agora já não sou Mocorreza Mãe É tudo o que eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Há uma pedida E só quis voltar a ver Para não mais adormecer Já não podes mais Mandar a função Que sempre tenho Com a sagrada Tua ex-tobrida E eu quero ver Que deverá te chorar Eu quero voar E dar aos teus preços Poder no ar Eu quero voar E dar aos teus preços Poder no ar Eu quero voar E dar aos teus preços Por perto do céu Quero voar Vá te comigo E dar aos teus preços Eu quero voar E dar aos teus preços 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. víscana víscana viscana vc 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 a vc 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, 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 vamos A esperança em saber, se te pôr ver A saudade só me faz sorrir Nem o que eu nunca quero passar E é o quê? Eu nem sei Eu não posso estar aqui ao meu lado Deixo tudo pra ti O que eu tenho aqui não és meu pecado Eu sei que não vou entrar Eu não posso estar aqui ao meu lado Só, eu só vou estar no meu lindo lindo O volta, eu vi o seu amigo E agora, fique comigo Quem ouvir os mal, vá Não posso estar aqui ao meu lado Deixo tudo pra ti Não vou mentir, doer teu pecado Eu sei que não vou entrar Não posso estar aqui ao meu lado Deixo tudo pra ti Não vou mentir, doer teu pecado Eu sei que não vou entrar Não posso estar aqui ao meu lado Deixo tudo pra ti Não posso estar aqui ao meu lado Diga a mão! Bate-me pela flaca! Eu aqui um prazo! Obrigado, D'Alaga! Muito, pois muito obrigado mais uma vez! ILE! Pessoal, parceiro, obrigado por terem vindo! Foi um boche até a próxima vez! Como sabem, o Lucas é um brincadão! Foi o que vem agora! Certo? Certo! Certo! Certo, certo! Pessoal, o tema que se segue não é dos mais conhecidos. Para alguns será um favorito, que eu sei que sim. Também o tema que eu gosto bastante. É muito bom! É o que se passa aí! É fluido! É fluido! Bom, volta! Este tema não foi assim um tema muito, muito, muito interrogado. As caras larocas conhecem tudo. Não vou apontar para todos vocês, porque vocês já sabem o que são. Então, és... Tudo! 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 Uhuuu! Só por ti, a tua vida, com a tua lua, para mim, és tudo! pré-pero terror Eu respondo-lá! De mandar viajante... como eu vou medir. És a luz, mas bebe-te... Eu te amo. Fui em o carro New South, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu até, eu até, eu até vai lá Solindo nada mais Ai, eu quero sentir Adios demais, a gente vai ficar Eu já me sei Chope, chope, chope Chope, chope, chope E agora, vamos tentar, vou dar o que nos vamos, eu quero ser a ti, eu quero ser a ti, não adentro, tento o caro, e na tenura do olhar, me dizeres que me tens, está perto de ti, eu quero ser a ti, que já nada vai mudar, eu e tu, até o tempo preparar, meu final, eu moro em nós, eu quero ser a ti. Então, como é que nós estamos, cansados, nem por isso? Não? Então, vamos, eu vou deixar com as nossas relaxas aqui, com um tema especial para nós, especial para mim, é um tema que dá, dá a altura, então é este último álbum, um tema que vocês conhecem, não é? E o que eu gostaria, mesmo muito, por acaso é uma filha, se querendo, um conceito de junho, mas vou fazê-los, gostaria mesmo muito, vocês, cantassem connosco, este tema, pode ser? Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Acreditar, vi-te aí, perdi, foi por amar, como me deixei por Deus, voltai para me encontrar, e já sou bom que amei. Voltar a amar, voltar a detencer, querer acreditar, viver e renascer. Voltar a amar, voltar a detencer, querer acreditar, viver e renascer, viver e renascer. Voltar a amar, como me deixei por Deus, voltai para me encontrar, e já sou bom que amei. Voltar a amar, voltar a detencer, querer acreditar, viver e renascer. Mais das, pceola! E aí! E agora é que nós vemos Vamos lá Vou tebrar, amar, querer, acreditar, viver, viver Foi por amar que me deixei perder Não dá pra me encontrar Eu já só vou querer Vou tebrar, amar, voltar a te vencer Vem me precisar Que vêm me nascendo Agora são eles Sou o tempo que sabia Eu não esqueci De ti Eu não esqueci De ti Eu não esqueci Eu não esqueci De ti De ti Eu não gosto de tornar repetitiva, mas a primeira deste último ano foi um ano difícil de muita aprendizagem e um ano de resistência para nós, para vocês, para mim, para muitas pessoas. Foi o ano que caímos, foi o ano que levantámos e eu não gosto mesmo muito de me tornar repetitiva e vocês já sabem que as pessoas, eu acredito que nós somos uma parte física, que nós conseguimos ver, mas somos uma parte muito maior, muito superior, que é aquilo que é a nossa alma e a alma permanece sempre por aqui, para nós, para vocês. Só não vejo neste momento. Muito, muito, muito obrigado a todos pela vossa presença nestes conceitos muito diferentes, são conceitos mais intimistas. Para quem segue o Santa Maria sabe perfeitamente que eu gosto mesmo daqueles conceitos de rua, onde nós podemos saltar, gritar, andamos todos aos trabalhos uns contra os outros. e de moletas, de moletas, de moletas, de viver e, sobretudo, de nos divertirmos porque a vida é exatamente isto. E eu agradeço-lhes muito com o coração, em nome da banda e em nome de toda a gente, porque nós somos muitos. Portanto, vocês estão aí sempre conosco, nesta caminhada, que não vai ser muito bom, mas vocês voltaremos muito cedo. Bom! Bom! É isso mesmo! E o que é que vem a seguir? Filipe! 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 Obrigada! Obrigada! Bom! Eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito do Francisco, pelo nome da nossa editora da Especial, a Flávio Salles, ao Fernanda que está hoje, ao Alexandre, que são as pessoas que têm estado aqui há anos de anos também. A source à era mesmo... Tipo, tu trouxe o sal da? Tu, tu foste o sal da, minha ilusão. Tu, chocaste este amor, pra longe do coração. Que emい Renault esta noite, o amor João dos Teus, a triste semrar... Entãobst. Muito bom! Não quero saber Tu és ver que perdes muito mais Não quero saber Tu és ver que me digas demais Não quero saber Já não tens roupa no meu lugar Não quero saber Agora estou à espera de mim Não quero saber Já não tens roupa no meu lugar Vai! Vai! E as horas que eu fizesse Eu não sei o meu lugar Eu vi as perspetidas Que não dá-me perdoar Já não quero mais Quem mais não quer ver Estás só por ti Só me dizer Não quero saber Tu és ver que perdes muito mais Não quero saber Tu és ver que me digas demais Não quero saber Já não tens roupa no meu lugar Não quero saber Não quero saber Já não tens roupa no meu lugar Já não tens roupa no meu lugar Já não tens roupa no meu lugar Não quero saber Não tens roupa no meu lugar Não quero ouvir Não posso ter lá Não quero ouvir Obrigada! E aí? 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 Olá, pessoal, quer que venha os braços do ar comigo? Conte a reza! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? This way, we'll take you to the best genres of music, the Lover of the World. Ladies and Gentlemen, Please hold your hand. Gentlemen, gentlemen! Gentlemen, gentlemen! Gentlemen, gentlemen! 緊張! Vamos! Yesけれど! We need you! Nicole from the London The Order from the Santa Clara boils, What is it? Quero ser um ser que vais querer Sentir a cor, cor, amor E se eu deixei tu, que te faz de crer Que o amor de ti vos afazia Sentir-nos, explicar-nos é tudo de convencer O amor contigo, que só vai encontrar A contente do amor Quero ser um ser que vais querer Sentir a cor, cor, amor E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer Se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer A contente do amor E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer E se eu deixei tu, que te faz de crer Obrigada, volta Muito, muito, muito obrigada Olha bem Olha bem Ninguém está cansado Há medo do medo Certo? Certo Toda a gente não há medo de mais estar Tudo Tranquilo, certo? Então, se mata O medo não é que se segue Em tal, tem os outros meus favoritos Nesta cena, no falar em todos os temas Está incluído neste mesmo momento Vocês já sabem qual é Então, dedicado para todos nós E aqui é um amigo muito especial Que está na Criar Luz Que gosta muito do tema Olhem qual aqui com o nosso Isso Vocês já vão perceber qual é o tema que eu estou a falar Também aqui é um dos nossos Dos mais convidados De novo, certo? Certo? Certo Claro, vamos lá Isso O que não é a Miso? O que não é o Tivo? A Miso? E eu aqui Para ti Quero ser Como o meu doqueiro Será que dá? Será que é? Que existe-nos para mim? Será que é dar tempo para te saber? O sol brilha no teu mar E o sol a luz do teu luar E o sol a luz do teu luar Eu quero saber Se o sol brilha no teu luar Se o sol brilha no teu luar Se o sol brilha no teu luar E o sol brilha no teu luar Eu vou voar A mente A mente Eu vou cuidar Só em mim O amor Que parece tão feliz Será que é dar? Será que és O que exiges para mim Será que é dar? Eu vou cuidar A mente É O sol brilha no teu luar Se o sol brilha no teu luar O sol brilha no teu luar O sol brilha no teu luar E o sol brilha no teu luar Eu quero saber Eu quero saber Se o sol brilha no teu luar Se o sol brilha no teu luar Se o sol brilha no teu luar Eu quero saber Se o sol brilha no teu luar Eu quero saber Lá da lado na Que woman pass make, dance Some suave as birth and mana A CIDADE NO BRASIL 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 COMP Together A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MIRO THOU No outro A CIDADE NO BRASIL O BO-DASIL Ah, sim, sim. Fica aqui toda a família. É tudo bom. Deixar-se, deixar-se. Ah, vai, então o senhor já vai. Já vai. Vamos ficar com as tenhas. Vamos ficar com as tenhas. Vocês já perceberam que existe ainda alguma vantagem. Às vezes não parece. Não sei por um concerto nosso, vocês estão atuados de estar em pé ou poderão faltar. Mas, sabe o que é que eu sinto hoje? Parece que estamos em casa. Certo? Está tudo aqui numa sala de cinema. Numa conversa interessante. No meio de grandes amigos. A cantar mais um bocadinho uns com os outros. E a divertirmos também. Certo ou não? Oh, yeah. É a vantagem deste tipo de salas. Que eu também gosto. Há mais um conceito de os sempre um bocadinho. Ora bem. Pessoal, foi de facto um prazer enorme. Voltar a rever estas carinhas larocas. Que muito me dizem a mim. O que eu estou a conseguir ver. Ah, bom. As vascas não ajudam nada. Ou seja, sabe? Então, e o que é que eu quero? Ouvir a vossa parte. Este ensaio, o tema com mais barbas de Santa Maria. Porque eu inicio tudo isto a esta noite da manhã. Já há um caminho dos 24 anos. E penso que foi hoje. E o que é que vocês capazes de pedir? Quer dizer? Pala ou não? Pala. 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 É a minha vida Eu já não conforo É a minha vida As nossas mãos É a minha vida Porque eu me foge O que eu quero és A minha loucura Porque eu já não sei Eu sei Se és Vamos aqui estudar nos amigos Eu te sei Pra eu estar aqui Vamos cantar! Acho que vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Um, dois, três! Vamos cantar! É uma altura quando eu já dançai Sim, eu sei, sou eu Como eu disse, não me cansei Eu fiz três Eu vou terminar o nada Vou terminar o meu afino cedo E até o último minuto E até o último minuto Obrigado, Ana! Muito obrigado pela atenção do vosso menino infinito Vocês sabem que são os meninos trans Obrigado, Ana! Espera, vamos ter aqui a foto Nós o fizemos, pessoal Aqui está um primeiro grande E nós vamos agastar-nos aqui um bocadinho Todas as informações do ar Para colocarmos isto lá nas finanças sociais Da banca do Conselho A gente vai passar-nos aqui um bocadinho E é um bocadinho rio E é um bocadinho rio